Oi pessoal, mais um vídeo no canal e como eu tinha dito no vídeo anterior, eu ia fazer um vídeo por causa do show do Robin Ford, vai tocar no próximo domingo agora, dia 14 de julho, se eu não me engano, aqui em Belo Horizonte. Parece que é na Praça JK, fica em algum lugar ali entre Alto da Afonso Pena e Alto da Nossa Senhora do Carmo ali, aquela parte mais alta de BH ali, entre esses dois pontos assim, essas duas referências. Praça JK, se eu não me engano, depois vocês dêem uma olhada no Google, é um evento que inclusive chamou a atenção para as outras pessoas que acompanham o canal de outros estados, é um evento que parece que é patrocinado por uma empresa de seguros de abrangência nacional, então dê uma olhada que de repente o Robin Ford pode estar estourando aí na sua cidade também, sem nem estar sabendo. O Robin Ford, antes de mais nada, fazendo uma introdução, é um guitarrista que eu conheci através desse disco da Johnny Mitchell, o Mise of Isles, que é um disco ao vivo, né, que tem algumas faixas inéditas, eu acho, e é justamente nelas que eu me apaixonei pela guitarra do Robin Ford. E uma delas é Love of Money, que é justamente um solo sensacional dele, super elegante, super dinâmico, classudo mesmo, uma coisa que oscila, vai ali, é meio que, ao mesmo tempo que é meio que pop, meio que rock, mas tem aquelas sacadas de jazz assim, uma coisa que não é qualquer um capaz de fazer não, sabe? Então, eu conheci o Robin Ford aqui, e no início do ano, eu até fiz um vídeo aqui no canal, nos primeiros meses do ano, eu me deparei com uma... depois vocês dêem uma olhada, num vídeo aí da Loja do Sorriso, né, que, tipo assim, fez um saudão lá, eu comprei uma tonelada de coisas assim, muitas das quais ainda nem abri, ouvi, tô ouvindo aos poucos, e tenho descoberto que tem dado muita sorte, e quase tudo que eu tenho pegado pra ouvir que eu adquiri lá, realmente são coisas incríveis, mas igual, por exemplo, uma delas foi esse disco do Robin Ford, o Pure, que, se eu não me engano, ele saiu em 2020, e por causa também desse disco, eu não conheço, as duas coisas que eu ouvi do Robin Ford até hoje foram o Mind of Isles, da Johnny Mitchell, né, esse disco ao vivo, e esse disco aqui agora, que é de 2020, o Pure, é uma edição lindíssima, de capa dupla, só pra mostrar pra vocês rapidinho, mas que, assim, é... a primeira coisa que me chamou a atenção, Robin Ford, pelos motivos que eu acabei de mencionar, segundo a capa, então a coisa da imagem também me atrai muito, e geralmente quando eu bato o olho e gosto da capa, dificilmente o conteúdo não me atrai, sabe, e aqui não é diferente não, é um descasso, é uma edição lindíssima, com vinil transparente, e que, por curiosidade, na loja do Sorriso tinha as duas versões, com vinil transparente e com vinil comum, e calhou de essa com vinil transparente estar com o melhor preço, e eu não pensei duas vezes, comprei e lhe dei muito bem, e que disco, senhores, muito bem gravado, você coloca ele pra tocar, até mencionei isso no vídeo, que eu falo desse disco, os graves, assim, eles preenchem em toda sala, ele é muito bem gravado, assim, encho, os graves são bonitos, são cheios, assim, são macios, sedosos, certo? Parece propaganda de shampoo, mas não é não, gente, é verdade, vocês depois deem uma conferida, e eu vou colocar, tudo que eu falar aqui eu vou colocar na descrição, pra vocês darem uma checada depois, tá bom? Então, é um descasso, tá? A vinheta Pure que abre, depois tem ela integral, acho que no lado 2, inclusive ela tem meio que um flat, assim, com alguma coisa, assim, meio que indiana, alguma coisa oriental, assim, muito legal a sonoridade da faixa, mas enfim, ouça esse disco todo, que vale muito a pena, é o Pure, nem vou ficar falando muito não, porque a gente tem muita coisa pra falar, então dia 14, se não me engano, às 16h20, o Robin Ford vai tocar nesse festival aqui em Belo Horizonte, e dê uma olhada nas suas cidades também, tá bom? E dê uma olhada direitinho nos detalhes no Google, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Pra gente ilustrar isso e fazer esse chamamento pra vocês, repetindo que eu não tô ganhando nada com isso, é por causa do Robin Ford mesmo que eu tô falando, sabe? E que sorte, né? Descobri, assim, apaixonar pelo cara, assim, pelo som do cara, e ele vim tocar e de graça aqui, né? Muita gente, quando eu falei do Robin Ford no vídeo, falou, ó, ele esteve aqui na minha cidade, tá o ano, não sei o quê e tal, eu falei, poxa, que sorte, né? E agora chegou a minha vez, né? A nossa vez aqui em Minas. Enfim, então a gente vai fazer uma relação de discos, faixas, pra ilustrar também os discos de guitarra, de guitarristas, né? Os discos de guitarristas que eu gosto. Selecionei aqui o que eu tinha fácil de pegar aqui, mas principalmente o que eu mais gostava também, tá bom? Uma coisa ou outra pode ter ficado de fora porque eu não consegui localizar, mas vamos lá. O primeiro disco que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ó. É o primeiro disco solo do Mick Taylor. Se eu não me engano, ele é de 1978, 79, por aí. Chama-se simplesmente Mick Taylor. E, senhores, é o melhor, na minha opinião, é o melhor disco solo de um Stone já feito, tá certo? Vai ter um outro daqui a pouco, mas esse é o melhor disco solo de um Stone já feito. Não tem Keith Richards, não tem Mick Jagger, é Mick Taylor. Acredite ou não, o melhor disco solo de um Stone é do Mick Taylor. E por quê? Porque, na minha opinião, esse disco é como se fosse uma continuação direta do It's Only Rock and Roll. Inclusive, se eu não me engano, a faixa que fecha esse disco, Spanish A Minor, ela até brinca com Time Waits for No One. Inclusive, ela faz uma brincadeira lá no finalzinho, ele finaliza. Se não for ela, é uma outra. Ele até faz uma sacadinha, uns acordes, ele lança lá uma pequena vinheta de Time Waits for No One. Que tá lá, pra mim, é a melhor faixa do It's Only Rock and Roll, que é o último disco a contar com o Mick Taylor. Mas não é só por isso, isso é uma mera, talvez uma mera brincadeira que ele fez lá, um, como se dizem, um easter egg, né? Mas as outras, todas as faixas do disco são maravilhosas, ele canta muito bem. E, na verdade, eu acho que é um lugar comum em guitarristas. Por mais que eles não tenham o alcance vocal dos vocalistas, mas eles têm um feeling, porque a guitarra vira a expressão vocal deles, mas como eles têm muito feeling em transmitir isso, eles conseguem transmitir isso pra voz também, na minha opinião, e com o mesmo feeling, sabe? E acaba fazendo a diferença. Isso acontece muito com discos de guitarristas. E o Mick Taylor, ele canta praticamente todas as faixas, é uma ou outra aqui que é instrumental. Então, tem todos os elementos que tornaram ele famoso, tanto lá no John Mayer, quanto nos Stones. Então, vai ter slide aqui, vão ter dedilhados muito bacanas, baladas incríveis, assim. Por exemplo, a minha favorita do disco é Baby, I Want You. Tem uma introdução no violão, um dedilhado, ela é mais no violão, e ele tá cantando muito bem. E, assim, com muita sensibilidade, que também é uma coisa muito característica dele, sabe? A voz dele não tem grandes malabarismos, não, mas é muito competente, sabe? Muito agradável de se ouvir. Então, é o primeiro disco que eu recomendo pra vocês, o melhor disco já feito por um Stone, Mick Taylor, o disco de estreia dele só, de 79, tá bom? Recomendo. Aí, o segundo disco de um Stone, mais bacana, é o primeiro disco solo do Ron Wood, que é o I've Got My Album To Do, tá bom? Tem um trava-línguas aí, mas é isso aí mesmo. Esse disco, eu acho que ele é de 74, isso, foi lançado em 74, e tem, assim, uma galera aqui de chapas dele. Tem desde o Ian McLegan, tem o Keith Richards, e aqui na capa, dá pra ver aqui que tem duas figuras aqui, na verdade, tem uma figura aqui, ó, se você aproximar, tem certeza, pelo nariz, eu tenho certeza que esse cara aqui, ó, esse aqui tá até branco, misturando um pouco com a porta, ele tá até meio invisível aqui, não dá pra ver muito bem, aqui tá o chapéu aqui, o cabelo, mas aqui tá o nariz, bem nesse pontinho aqui, esse cara é o Rod Stewart, tá bom? Então, tem participação, por exemplo, a primeira faixa que abre esse disco, é Quem Feel The Fire, eu tenho certeza que o Mick Jagger tá cantando aqui também, tá? Não é acreditado, mas eu tenho certeza que a voz é dele. Mas aqui, Keith Richards canta, e assim, eu não tenho vinil, eu tenho esse CD, eu comprei numa promoção por R$6,90, eram os discos que sempre estavam encalhados por R$6,90 na discoteca aqui em Belo Horizonte, que é uma loja clássica aqui que fechou. Era o Monster da URIAM por R$6,90, o disco solo do Walter Becker, que esse eu arrependi de não ter comprado, e esse aqui, tá bom? Tanto o Walter Becker quanto o Monster eu comprei, são excelentes discos. Mas voltando ao assunto aqui, todo o lado A desse disco, que eu acredito que seja todo o lado A que vai até Act Together, que é a melhor disco, a melhor faixa do disco, que ela tem vários plot twists, igual eu já falei aqui, vocais, como se fossem vários refrões, um explodindo atrás do outro. Ela é lenta, é uma balada, mas ela é a melhor faixa do disco, na minha opinião. Mas todas são boas aqui no lado A, que eu considero o lado A, né? Que eu imagino que seja o lado A. Até a quinta faixa. Então todas são boas. I Can Feel The Fire, Fires The Man, que é uma dobradinha do George Harrison com Ron Wood, Misty Faz Me, Take A Look At The Guy, que tem faixas aqui, uma boa parte delas, é cheia daqueles clichês estonianos, sabe? Mas são ótimas faixas, descem redondas, ouve-se redondamente. Mas a melhor delas, na minha opinião, é Act Together. Então assim, é um lado A impecável, tá? Mesmo não tendo certeza que Act Together aqui fecha, mas mesmo assim, praticamente é um lado inteiro, uma música boa atrás da outra, certo? Uma sequência incrível de faixas atrás da outra. Então é o segundo disco solo dos Stones, que eu recomendo. O segundo melhor disco de um Stone, que eu recomendo, é um disco de guitarristas também. A gente tá falando de guitarristas. Essa é a finalidade desse vídeo, certo? Então, esse Ron Wood. Aí depois, a gente vai pra esse disco aqui, ó. O Kenny Burrell, o Midnight Blue. Outro dia desse eu falei sobre o Núcleos, que é uma banda de jazz rock, né? Que o Núcleos seria o Dave Brubeck, né? do time out do Dave Brubeck das bandas de jazz rock, tá? Porque desce redondo do início ao fim, e isso vale pra discografia toda do Núcleos. Mas, em termos de guitarristas de jazz, discos de guitarristas de jazz, na minha opinião, se tem um disco de guitarristas de jazz que seria o time out dos guitarristas de jazz, seria esse aqui, ó. Midnight Blue, do Kenny Burrell. Tá bom? Esse disco, você ouve ele do início ao fim, guitarras elegantes, assim, super bem postas, assim, super bem localizadas dentro das faixas. Sons muito elegantes, assim, mas isso é um lugar comum em discos de guitarristas de jazz tipo o Wes Montgomery, tá bom? Que também é outro gênio, né? Mas, por incrível que pareça, bateu mais forte pra mim esse Kenny Burrell, Midnight Blue, do que os próprios discos do Wes Montgomery, que também são muito bons, tá bom? Então, recomendo que vocês ouçam Midnight Blue, do Kenny Burrell. E aí, a gente vai pro disco solo, a estreia solo do Phil Mazanera, que é o Diamond Head, que esse disco também é outro caso que eu comprei pela capa, desde quando eu vi ela pela primeira vez, nem sabia, nem tinha acesso à internet pra pesquisar, nem nada, e ainda pouco conhecido do Rock's Music, mas esse disco solo do Phil Mazanera foi um disco que eu peguei pra ouvir, e olha que quando eu comprei ele, eu ouvi junto, eu comprei junto o We Are Music, We Are Just The Band, do Trapeze, e o Frank Tick, do Brian Ferry, mas quando eu ouvi esse aqui, foi o melhor dos três, assim, e é um disco que ele é bem, assim, diferente, sabe? tem uma constelação de colaborações aqui, desde John Whetton, que tocou no King Crimson, o próprio Paul Thompson, do Rock's Music, Robert Wyatt, do Soft Machine, Ed Jobson, tem a galera aqui, e a McDonald's, tem uma galera aqui, mas o legal nesse disco é o ecletismo das faixas, apesar de ser um disco de guitarra, aqui tem desde faixas instrumentais, assim, com aqueles loops, assim, criados pelo Brian, que também participou do disco, se eu não tô enganado, tá aqui sim, então tem aqueles loops, assim, que ficam, igual no caso de fronteira, tem um loop, tipo um piano, meio teclado, meio sintetizado, que fica repetindo, e vem, e vem o solo do, 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 do Manzaneiro, assim, com bastante sustentação de nota, assim, como se fosse Station to Station, do David Bowie, mas já com vocal, assim, em espanhol, cantado pelo Robert White, sabe? Tem coisas muito legais, e também tem a, tem Diamond Head, que é incrível, tem um solo extremamente melódico, uma faixa instrumental, talvez a mais bonita do disco, tá? Então, esse é o disco solo do Phil Mazaneira, onde ele mostra toda a versalidade dele, e pra quem gostar desse disco, também recomendo, pegar o disco ao vivo, que é o 801 Live, que é a banda que ele criou com o Eno, que eles tocaram num festival, não sei se eles montaram a banda, pra tocar ao vivo no festival, que eu acho que é da onde saiu essa gravação aqui, na verdade, isso aqui foi gravado no Queen Elizabeth Hall, em 1976, mas tem, tem um esquema de um festival aí, que eles tocaram, não sei, parece que eles tinham montado a banda, pra essa finalidade, eles lançaram mais um ou dois discos solos, com, discos, com 801, e é um disco onde tem o Brian Eno também, mas tem os caras, os caras da antiga banda, da banda do Phil Mazaneira, que é o Quiet Sun também, e algumas outras colaborações, mas tem várias faixas do Diamond Head aqui, tocadas ao vivo, e saiu também uma caixa, eu também tenho ela aqui, que eu acho que são com dois CDs, com bastante extras, recomendo que vocês ouçam também, o 801 Live, tá bom? Tá tudo interligado. E aí, outro disco também muito legal, é a estreia do Steve Hillage, que é o guitarrista do Gong, mas antes do Gong, ele já tinha passado por um projeto chamado Arzakel, o Khan também, que foi uma coisa depois do Arzakel, que antes ainda tinha uma outra chamada Uriel, que era um dos caras do Egg lá, uma galera de Canterbury, mas enfim, depois ele foi pro Gong, e participou de discos incríveis do Gong, inclusive o melhor cartão de visita, pra vocês conhecerem o som do Gong, é o disco ao vivo, live, etc. Mas esse disco, voltando ao Steve Hillage, esse disco, por que que ele é muito bom? Além de ser estreia do Steve Hillage, ele pega todas as características justamente da fase dele no Gong. Então assim, ele tem uma assinatura de guitarra muito particular, uma coisa muito futurística pra época. Imagino, eu ouvindo, de 2000, final dos anos 90 pra cá, quando eu descobri a obra deles, eu já fiquei impressionado, e olha que de 97 pra cá, o futurismo bateu forte, as revoluções sônicas bateram muito forte, pra gente, né? Mas se em pleno 97, ano de OK Computer, 98, 99, você ouvir um disco lá de 74, 75, 76, e você ainda pirar com o que tinha de tecnologia, de sonoridade na época, que é o caso do Steve Hillage, não é pouca coisa. ouvindo com os olhos, né? Dentro de um contexto histórico. Então aqui, você vai pegar, você vai pegar todas, porque que ele é interessante, você pega todas as características dele no Gong. Além de que ele canta, e canta muito bem, sabe? Ele é um bom vocalista. Talvez de todos que a gente cita aqui, talvez ele seja o melhor. E as faixas, elas são progressivas, é um rock progressivo nos moldes do Gong mesmo. Então meio que é um disco pra órfãos do Gong, porque a essa altura do campeonato aqui, a formação clássica já estava desmantelada, eu acho. David Allen já tinha saído, e ficou só o Pierre Morlain, que até participa do disco, enfim. Mas é um outro disco sensacional que eu recomendo pra vocês, Fish Rising, a estreia solo do Steve Hillage, que se eu não me engano é de 1974. 74, 75, por aí, tá bom? E aí, a gente vem mais recente, talvez seja o disco mais, na verdade é o disco, depois do disco do Robin Ford, é o disco mais, mais recente, de um guitarrista mais moderno, assim, que eu ouvi, que eu pirei, que é o Born and Raised, do John Mayer. Mas antes que você rir, e ache engraçado, que o John Mayer tá muito associado a garotinhas e tal, gente mais nova, né, patricinhas, enfim. Mas esse disco aqui do John Mayer, acho que na época que ele surgiu, meio que ele saiu na cola do Jack Johnson, tanto é que o disco solo dele de estreia, se o disco de estreia dele é bem, bem na praia do Jack Johnson, assim, não sei se é impressão minha, eu não acompanhei na época que saiu, mas depois que eu descobri esse disco aqui, na verdade, eu descobri John Mayer na praia, eu tava, acho que pra vocês entenderem, John Mayer, você tem que estar na praia, igual eu tava, na época do Rock in Rio, quando ele tocou aqui, e eu vi o show dele, ao vivo, assim, né, tava, foi num domingo à noite, eu acho, e fiquei vendo, e, e assim, ele modificou um pouco as versões, sabe, é, aquela, a principal faixa dele, ele deixou ela mais sulista, sabe, e ficou, é a melhor versão dessa música, Half of My Heart, a melhor versão dessa música, até hoje, é que ele tocou no Rock in Rio, tem um slide, ela tá mais pro som sulista, tipo Allman Brothers, eu tava flertando com isso na época, e, e isso tá presente aqui nesse disco, esse disco tem muita influência de Rock sulista, tá, o som, os dedilhados, o clima, sabe, é, tem muito estilo guitarra, tem slide, e tem uma sequência de lindas faixas nesse disco aqui, e pra quem, pra quem tá achando que eu tô falando bobeira, Pepeu Gomes, nada mais do que Pepeu Gomes, um dos maiores guitarristas do Brasil, ele, uma vez eu vi uma entrevista dele, ele enfrente a casa dele, ele falando, que o, o guitarrista moderno, assim, mais chamou a atenção dele, o melhor guitarrista atualidade, na opinião dele, era o John Mayer, e de fato é, por mais que, de lá, daqui pra frente, ele lançou discos, assim, bem, aquele lance do Coldplay, bem diluído, assim, mas sempre tem uma faixa ou duas, tanto que no Sub Rock, aí, é, tem uma que é incrível, vai, é meio chufo na onda do Dire Straits, assim, é Wild Blue, ela é sensacional, sensacional, uma das grandes faixas dos últimos anos, assim, a figurar num disco aí moderno, então, ouça esse disco, porque além dele ter uma voz muito boa também, as faixas remetem muito ao rock clássico sulista dos anos 70, tá, Allman Brothers, principalmente Allman Brothers, tem um flerte muito forte com isso nessas faixas, e tem excelentes músicas aqui, Queen of California, Shadow Days, Something Like Olivia, Born and Raised, nossa, Love is a Verb, Whiskey Whiskey, A Festival Home, Disco que é praticamente todo bom, tá, recomendo que vocês ouçam, não é tanto na praia, por exemplo, do Robin Ford, tanto na praia do Jazz, do Jazz, assim, do Fusion, né, não é instrumental, um disco com uma verba muito forte de pop, mas é um senhor disco de guitarrista, tá bom? É, espero que vocês tenham gostado dessa lista, ah, como eu poderia esquecer, tem mais dois aqui que estavam passando batido, na verdade mais três, mas é para o duro, tá, é, Blow by Blow, Blow by Blow, do Jeff Beck, acho que é o primeiro disco solo dele, quando ele abandonou o esquema de bandas, né, esse disco é produzido pelo George Martin, infelizmente a minha edição em CD, é uma edição bem pobrinha que saiu no Brasil, então praticamente não tem ficha técnica, mas, eu vou dizer pra vocês, quando forem ouvir esse disco, ouçam primeiro três faixas, eu vou colocá-las na descrição, que é, é, Constipated Duck, que é a terceira faixa, é, Cause We've Ended as Lovers, que é a sexta faixa, inclusive ela é dedicada a Roy Bucana, e eu acho que ela é uma regravação do, do Steve Wonder, e a faixa que fecha, Diamond Dust, principalmente essas duas últimas, é, cause We've Ended as Lovers, ela é praticamente, ela tem, tem uma base de piano, de piano elétrico ali, que parece que tem um, um efeito de volume, que, assim como os guitarristas fazem, abre e fecha para dar um, um esquema que, a nota parece que ela dá um movimento, ela vai e volta, como se fosse um, uma espécie de um, ao mesmo tempo um delay, alguma coisa assim, e isso fica fazendo uma cama para o Jeff Beck fazer bends, assim, que é aquele esquema que o cara levanta a corda no braço, e, e dá aquela subida na nota, então, é praticamente, isso é, é o grande destaque dessa faixa, mas tem muito sentimento, tem muito feeling, é, e Diamond Dust também, então, principalmente na segunda metade de Diamond Dust, e aqui também entra a genialidade, também, às vezes é deixar um espaço, por mais que as guitarras em Diamond Dust também sejam legais, mas da metade para o final dela, é uma faixa mais longa, o grande podjuvante nesse disco aqui do Jeff Beck, por mais que a gente está falando de guitarristas, é justamente o piano elétrico, então, aqui você pega, não sei, ou é o John Hammer, ou é o Max Middleton, geralmente são os caras que trabalham com teclas nos discos do Jeff Beck, eu acho que deve ser o John Hammer que está aqui já, nessa fase, tá bom, mas é, é legal perceber isso também, então, recomendo, essas três faixas, Constipated Duck já, ela tem uma sacada lá, que é um som muito diferente, que você nunca ouviu na vida, assim, eu pelo menos nunca tinha ouvido, um lance de guitarra que pega lá, e, 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 dá a característica diferente, diferenciada da faixa, chama-se Constipated Duck, terceira faixa, então, é a terceira, a sexta, e a nona, eu vou colocá-las na descrição, tá bom, e, e aí, tem uma outra coisa muito legal, para vocês conhecerem também, quem não conhece, todo mundo acha Frank Zappa um cara difícil, é, de ouvir, né, mas o disco que todo mundo deveria começar a ouvir, Frank Zappa, é aqui, ó, esse disco, ele começa com Pitches em Regalha, e depois, ele vai com, é, Willie De Plimp, Willie De Plimp, que é uma, a única faixa que tem vocal, que é cantada pelo Capitão Biffard, que tem, um puta solo de guitarra, com um ahuá, meio fuzz, assim, que é um negócio de sai quicando por aí, tá, uma das faixas de solo, um dos solos de guitarra, mais contagiantes que tem por aí, já feitos, mas o legal, para quem é fã de Robin Foia, e também é uma tônica aqui, é o lado dois, apesar de não ter muito solo de guitarra no lado dois, mas as faixas, tem o clima das faixas do Robin Foia, assim, ou Robin Foia, também é influenciado por as faixas pelo lado dois, não sei, entendam como quiserem, mas, deem uma olhada no lado dois, porque, não tem um solo de guitarra, mas tem um solo de violino, Jean-Luc Ponti, eu acho, na segunda faixa, as cadências, os andamentos, meio jazz, assim, vale a pena a gente prestar atenção, são deliciosos de ouvir, Little Umbrellas, que é a faixa que abre, né, e depois, Must Be A Camel, também é uma excelente, uma excelente faixa também, mas também vocês podem ouvir, quem gosta de guitarra também, ouçam o Willie The Pimp lá, que é a segunda faixa do lado dois, para explodir a cabeça, tá bom de qualquer um. E aí, talvez o pai de todos, né, aqui está o compacto, de All Long The Watchtower, que o Hendrix lançou em 68, que, All Long The Watchtower, é uma regravação, para quem não sabe, do Bob Dylan, onde, talvez, é um dos primeiros casos, onde a criatura supera o criador, certo? A melhor versão da música, quem definiu ela, foi o Hendrix aqui, e superou a do Dylan, infinitamente. Foi a primeira faixa que eu ouvi do Bob Dylan, num clipe, do Jimi Hendrix, num clipe, assim, num programa de música, lá no início dos anos 90, quando eu estava começando a descobrir os sons antigos, dos anos 60, dos anos 70, e quando eu ouvi o clipe, explodiu a minha cabeça, tanto pelo clipe, quanto pela faixa. A dinâmica dela, o solo de guitarra, que é considerado um dos maiores da história, e não à toa, mas o que é mais interessante nessa faixa também, é que, eu estava olhando aqui a ficha técnica, e quem tem aquela série, Classic Albums, tem um DVD do Hendrix, dos bastidores de Electric Late Land, vocês vão ver lá, que quem fez a linha de baixo de Electric Late, da faixa Along the Watchtower, foi o Hendrix. E vocês veem a diferença, Nova Reading não fez falta nenhuma, no baixo ali, no caso de Along the Watchtower, por mais que ele, toque baixo pra caramba, apesar de ser guitarrista, e ficar reconhecido como baixista, mas a gente vê quando o cara é gênio, ele é um gênio, o Hendrix é um gênio, quando ele também pega o baixo, e dá um caráter muito pessoal, peculiar. Por mais que a faixa, ela tenha um certo drama, um dinamismo, mas um drama, mas ele consegue colocar um groove na linha do baixo, numa faixa que tem um caráter assim, uma urgência, uma faixa que tem uma urgência, mas ele consegue colocar um groove na linha de baixo. Muito genial de ver isso, principalmente no documentário, que talvez a gente não perceba. E essa faixa, ela foi feita aqui, tem a ficha técnica aqui, nesse compacto, ela foi gravada no Olympic Studios, em 21 de janeiro de 68, e no Record Plant, em maio de 68. Foi produzido pelo Charles Chandler, e o Jimmy Hendrix, e o engenheiro foi Ed Kramer. O Dave Mason, que pegou carona nisso aqui também, mais do que no Traffic, ele toca guitarra acústica aqui nessa faixa também, só como curiosidade. Esse aqui é um compacto, que saiu numa caixinha, vou mostrar ela para vocês, só para finalizar o vídeo. Então, todos os compactos que o Hendrix lançou, foram reunidos nessa caixinha aqui, em forma de amplificador. Já mostrei ela uma vez para vocês. Não lembro mais quando, mas mostrei. Ela alude a uma caixa de amplificador Marshall, que ficou notoriamente reconhecida mundialmente, pelo Hendrix. Mas, enfim, está aí os guitarristas, está aí o Hendrix, está aí todos eles, e está aí Robin Ford, domingo agora, e dê uma olhada, que talvez ele possa, ele possa estar tocando ao vivo aí também, pertinho de vocês aí em breve. Tá bom? A gente se vê, quem for de Belo Horizonte, trombar comigo lá, e for inscrito no canal, dê um jóia aí, vamos trocar ideia, porque a gente vai estar lá prestigiando o Robin Ford, dia 14, às 16 e 20, na Praça JK, aqui em Belo Horizonte, tá bom? Um abraço, quem gostou, comente, compartilhe, dê um like, se inscrevam no canal, faz a gente chegar a mais pessoas. Um abraço, e até mais. Um abraço,